O que é anticonstitucional, se o Bolsonaro se manifestar, se qualquer político se manifestar, é anticonstitucional. É um movimento totalmente popular do agro, dos caminhoneiros, do motociclista, do trabalhador. O que vai acontecer? A gente para segunda e terça, todo o Brasil vai crescendo, está crescendo a todo o Brasil, a todo momento, está crescendo. Nós estamos em grupos de todos os estados, está crescendo. O que acontece? Na quarta-feira é feriado, todo mundo na frente dos quartéis. Nós vamos pedir o artigo 142, intervenção militar, reestabelecimento da ordem. Nós vamos parar e não vamos aceitar o resultado. Já foi comprovado fraude, vem muita coisa grande aí. A gente tem que permanecer firme. E eu parabenizo todos vocês, vamos fazer o negócio acontecer. Eu vou anunciar, eu fiquei a noite toda, quando foi ali umas 10 horas eu saí para dar uma descansada, porque agora a gente vai atravessar a noite toda. Então, assim, é um movimento popular e está crescendo a nível Brasil. É esse o caminho, tá bom, gente? E na verdade, se o presidente apoiar, ele comete crime, pode ser preso? Sim, pronto. Ele não vai apoiar, ele vai. Ele está apoiando porque ele sabe que o povo é o Supremo. Esse é o apoio que ele pode dar. É um pensamento positivo. É. A gente tem que começar a colocar em todos os grupos, quarta-feira, na frente dos quartéis. Por quê? No feriado vai dar milhões de pessoas na frente dos quartéis, do Brasil todo. Então a força vai ser...